Se eu quiser falar de amor, certeza que não vai ser com você Depois de tudo que você fez pra mim, eu quero mais que você vai se fuder bem longe E não precisa voltar, esse é o fim, confie em mim Vai ser bem melhor assim, eu não quero falar de amor Salve, salve rapaziada, de um MC, pega a visão do bagulho Salve logo, favela vive 5 Favela vive 5, ADL, Major RD, MC Hariel, caralho, Marechal, Lê Cibrandão Produção índia, você é um canal da ADL, segue o bairro Favela vive 5, ADL, Marechal, Marechal, Lê Cibrandão Iniciante, tava achando que podia amarrar leão com barbante Não entende meu semblante, porque eu tô sempre bolado Se tu entende o que acontece, tu de ver, tá revoltado Eu tenho um médico de plantão pra 27 pacientes 27 assessores pra penais, um deputado É o país dentro do buraco, tu vê o professor humilhado Dentro da sala de aula por um salário de esmola Enquanto o mundo enriquece e idolatra a influência Que faz vídeo pro Instagram pra ficar atidico ao meu loja Se tu fala sem pensar, mas tá lançando a roupa foda Se tu gera conteúdo que soma nada com nada Se prepara pra ter fama e tá no topo das parada Até o mais novo candidato a ídolo da molecada O irmão Mose espancada Tem a morte no quiosque, é o estado Assassinando a juventude na favela Ultimamente tô sem tempo pra ir pro estúdio fazer música Convoca minha caneta quando for pra fazer guerra Dia da caça, o caçador, eu já cansei de ouvir essas merda Papo torto de comédia que não entende a vida louca Tem as regras na favela que é uma selva de pedra E que dia que tu viu a zebra com o leão na boca Eu vejo a vida imitando aquele filme triste Eu fazendo show lotado em pleno covid Senhoras e senhores, vou tocar o violino Enquanto a gente assiste a fundar o Titanic Boa noite senhor, ouvinte teu negócio seguinte Prometo não tomar todo teu tempo Eu me chamo mais do RD Sou o MC Modinha que não vai passar em 2030 Eu vim pra cuspir verdade Se não gostar, você pode desligar o PC Eu fundei a Brutanga Venceu as batalhas de sangue Flow flexível pro merangue Minha ex diz que é por fama, vai se fuder Vim meu primo Alexandre se envolvendo o crime Você é morto apalado com a mão amarrada aí Sem chance de se defender Pensamento amplo Sempre soube que rap era um tempo Por isso eu não dobo ali no campo Tô fora do sempre Mesmo sem cachê, rap era o trampo Pra minha nozada eu virei exemplo Favela vive Sabendo que o Lucas não tá vivo Vou repetir sempre que possível Efeito massivo Preto se fuder nem atrativo Querem te matar se tem motivo Rio de janeiro fez eu aprender Que se eu pisa onde eu não deve Eu morro com foma de traficante Minha nozão ligeiro Pra minha mãe não ter que me enterrar No ensino média legal No que eu era um estudante Eu sempre me esquivei do problema Numa elegância suprema De madrugada pelo baile do barbante Nem saiu da maizena Teu próprio copo Condena aí o que tu fez Pela tua área de importante Bibi é KDK funkeira E meu rimando na chuva Converso sem curva Pensei o síndice é real Eu passei pela prova No veneno eu fiz o mesmo Sem problema Compromisso Lorde sabe É surreal Montei gravadora Comprei dois cavalos caros Tirei um de menor do crime A rock dungeon é um legado Santa protetora Quem protege meu soldado Favela Inimigo do estado Favela vive Coisas que só quer Favela vive Sonho tão a quilômetro A morte tá a milimetroso Favela vive Mas o do sobrevive Confio antecipado E oito bala no perímetro Desde menor Tem coisa que eu não compreendo E isso foi me corroendo Eu tive que me expressar Mas quantos morrem? Quantos sofrem? Na mão do racismo imundo E não tem chance de falar Olha quanta gente morre Em nome da paz Come-se um rastro de sangue Que ficou pra trás Hoje o capeta tá falando Deus acima de tudo Camborão pros seus capangas Virou câmara de gás Quanto tempo faz? Todo dia é onde abriu Progresso ninguém viu Só mais uma fake news Que a ordem era acabar Com a mamata do Brasil E quatro anos Do que tava só regrediu Eu e os meus mano Seguindo a linha do brau Não pago palpa boy Que é fã de filme de Van Damme Brasil é selva Nós é demais pro seu que tal Pra nós é gui normal Cês é cachorro de Van Damme Revolta pra nós É um estado natural Disposição Nós tem até na foto Tá de incentivo Entibidada Originalmente original Em pró da pane do sistema Favela vive cinco Abri o bloco de notas Pra fechar mais uma conta Antes de ser preso Com uma ponta Corre se eles vêm Se tu é da cor Que eles são contra Corre é o carai menor Que agora nós confronta Diz quem é que não quer Poder subir Sem ser interrompido Aos tiras de metralhadora Energia ruim Reza forte da pastora Nós viu morrer pobre Que nem era da boca Na hora da novela Vários moradores na viela Televisão, notícia, guerra Quis anos de idade De G3 na janela Sem novidade Pra quem mora na favela Vida do soldado De chinelo em bermuda Festa pra esquecer do luto Nada muda Whisky pra curar ressaca Vida cara Mão de obra barata Quer nem saber de nada Favela tá lutando Mas ainda não venceu Se eu lembrar de quem morreu Edivaldo Amarildo Moze Entrando na sua mente Desde que você nasceu Pra tu ser um zé pequeno E nunca ser um MC Pose Favela tá lutando Mas ainda não venceu Se eu lembrar de quem morreu Saudades choram muitas vezes Quem dera se eu matasse Nesses piers nove vezes Quem dera se eu ficando rico Favela vencesse Se um de nós tá preso Ninguém tá liberto Um de nós com fome Ninguém tá alimentado Se tu vem justiça Com um de nós E tá calado Pô, tu não fecha Com um ar neguinho Fecha do outro lado Visão do taicaçul Os menor tão feliz de AK Deviam tá feliz igual o Major 60K Deviam tá brincando de bola Campeão brasileiro Moleque artilheiro Luva de pedreiro Mas parece que no arcai Bom a luva Um preto na pista Pra eles uva PM abusa Muito diferente do que muitos Rappers dizem Não viveram nada Só sobe pra gravar o clipe Mas de onde eu vim Vi menor morrer Vi PC nascer Vi PC crescer A obra de PC crescer MT, professor A voz de DK escrever Se ainda não vencer O Favela vai vencer Música de mensagem Caralho Cultura Hip Hop vive Nossa Vamos voltar à realidade Nossa Cuidado com aqueles Que falam em nome de Deus O que Deus nunca diz Ainda se acham acima de todos É o desespero Pai, despreparo Tramaram pra cima dos meus socorros Jornal de si tava armado Mendes sobre ancestrais E antecedentes Foda-se a paz Que tem sangue inocente Cês querem me enterrar Mas eu sou semente Não sou o pai Eu tô mais Pás mães Que pulam na frente Defende o filho adolescente Que sente demais Quanto é diferente Um pai que te aguarda De um pai com aguardente É urgente Esperança Mas que só tem esperança Falo de adultos De doze de idade Com bonde formado Breve em faculdade A tropa avança Favela F família A de aliança Vê divisão É de equidade É li-li-li-li-li-liberdade Aonde é nós alcança Cata o malote Ao invés de um cordão Bota um centro de esporte e cultura Fala pra eles Vê nas crianças Favela cria Gostas além da loucura Mais que a cintura Ignorante abraça Esse caô Tô opressor Só fala de marca Marca alguns jovens Quem ainda não distingue Entre prece e valor Eu tô na luta Por uma líderes Que seguidor A cena mudou E a postura mantive Rap real Tipo o que tá faltando Essa porra Arrepia que a favela vive Caralho Que foda Nas chavelas da Maré Vila Isabel e Mangueira Nasce uma nova líder popular O morro tá cansado de aturar A polícia entrar E atirar E antes de ir embora Deixar no chão O corpo de uma mulher preta Enquanto a família brasileira Tá distraída Com séries Redes sociais E sites de fofoca Se topem de droga Televisão, celular iFood e Coca-Cola Tem um favelado Sendo assassinado agora Menos presídio Mais escolas Mais livros E menos pistolas Ou seremos É do caroço Ou vamos todos Puxar carroça Quem mandou matar Marielle? São quatro anos Sem respostas Sistema sorri Favela chora Querem apagar Nossa história As antepassadas Glórias Glórias E atravessando as águas Igual a Rete Cantaremos Nossa vitória Porque a favela Quer viver A favela Quer viver A favela Quer viver Mas a burguesia Não se importa Caralho Que porradão Foi esse? Rapaziada Pega a visão do certo O que aconteceu aqui? Mano do céu Muito verso bom Nossa Muito verso Muita punch Muita realidade Meu Deus do céu Caralho Mano Muito bom DK Mandou muito Nossa Muito Muito verso bom Muita punch Muita realidade Nossa Muita métrica Caralho Máximo respeito Muito foda A parte do DK Major Veio com flow Diferente Porra Diferentão Flow dele Mas aí Muito bom Tá porreto Caralho Muita punch pesada Muita punch real Mano do céu O que que foi isso? Caralho Esse real Só pra escutar As três vezes Quatro Pra conseguir absorver O som Ariel Mandou muito Também Vem com flow Diferente Vem com a métrica Diferente Também Não Tô acostumado A ver o Ariel Usando essa métrica Mas aí Muito verso bom Muita punch boa Puta que pariu De verdade O Lord Zerou o som Tá maluco O Lord Zerou o som Muito boa A parte do Lord Muito Boa Muito boa Muito boa Muito boa Caralho O que que foi isso? Acertou uma punch Atrás da outra Era uma métrica Atrás da outra Era uma referência Atrás da outra Que isso papai Macetou o som Fechou o Marecha Puta que pariu também Outra fita Geral falou assim Ninguém pode usar Um flow Que já tenha usado Os caras vieram Só com os flow Inovador Caralho O Marecha Ficou bolado também Tipo cantando Mas sem cantar Bagulho muito louco Caralho Muito verso bom A métrica do Marecha Não preciso nem comentar O Marecha Puta que pariu Rapaz Muito bom Muito bom Muito bom Muita punch Nossa Muitas verdades Tá maluco Muito foda esse som De verdade Rap Rap de verdade Isso aí Underground Real Que foda A tia no final Dá um papo sincero Caralho Mano do céu Que som foda Que som foda Muito foda O clipe é bolado Tá ligado É simples Mas o clipe é da hora O som é muito bom O instrumental é muito bom também Cara De verdade Cê é louco O que que aconteceu aqui Vou escutar de novo aqui Tropa Que aí Esse som é pra escutar várias vezes Pra tu pegar uns versos Tá ligado Prestar atenção em alguns detalhes a mais Caralho Muito foda esse som Tomar no cu Que porradão Isso aí é louco Massimo respeito Muito bom Muito bom Gratificante entrar no som assim Caralho Muito bom É louco Muito bom Rapaziada Vejam só um beijo Que vocês acharam Tamo junto e misturado Faneiros nas crianças Comenta um bagulho Top pra nós gravar Naquele reality E enorme a tropa Tê